Sobre a CPMI do 8 de janeiro que foi instalada hoje no Congresso, quero soltar a minha opinião e dizer de cara que estou preocupado. Sim, preocupado com a escolha do presidente, do vice-presidente, da relatora, que é aliada do Flávio Dino, que deve ser investigado na CPMI. Imagine a produção dessa relatoria. Olha, vamos esperar, porque a oposição está lá para fazer força e a gente tem aí um presidente que é uma incógnita. Pois é, começa a CPMI, aliado de Lira será o presidente. Grupo de Dino fica com a relatoria. Quem é o presidente? Arthur Maia. Ele é da Bahia, é do partido União Brasil. E segundo ele, aspas para Arthur Maia, aqui a investigação vai acontecer em praça pública. Vamos descobrir as razões pelas quais a porta foi arrombada. Fecha aspas. Olha, Bruno, dá para confiar nesse cara? Eu não sei. Você confia. As informações mostram que ele é aliado do presidente da Câmara, Arthur Lira. Você confia no Lira? Eis a questão. Bom, eu não confio. Arthur Maia deve ser um pouco parecido. Uma incógnita, como eu disse. De repente, ele cede para um lado conforme as propostas, as provocações, os interesses políticos. A escolha, segundo informações, a escolha foi dada por conta de imparcialidade. É o mais imparcial. Olha, a gente fala de juiz imparcial. A gente fala de um jornalismo imparcial. Agora, um político imparcial, na questão política, um político que não tem posição política, é meio complicado até de entender. Tá certo? Então, é uma incógnita. Isso vai depender aí do andar da carruagem. Agora, a relatoria, meu Deus do céu. Essa mulher que participou da CPI da Covid, esquerdista raiz, doente. Vem do Maranhão, do Partido Cidadania, Elisiane Gama, aliada de Flávio Dino, amiga de Randolfo Rodrigues. Ela que será responsável pela relatoria da CPMI. Começou mal, na minha opinião, com esses nomes. Porque a CPI da Covid, a mesa, os principais líderes, eram todos de esquerda para enfrentar a Bolsonaro. Claro, tiveram dificuldades, hein? Você tinha Omar Aziz, presidente, Randolfo Rodrigues, vice. Você tinha Renan Calheiros, Randolfo Rodrigues. Perdão, Renan Calheiros. É, esses nomes aí. Chego a confundir. É só nome que não presta. E agora, essa CPMI, que é para investigar a própria esquerda, o próprio governo, por omissão, tem lá, na liderança, esquerdistas. A incógnita é só o Arthur Maia, na minha opinião. Mas essa relatora, o vice-presidente, quem é? Cid Gomes. Bruno, ele é de esquerda. Não sei, mas ele é de esquerda? Sim, péssimo isso. Porém, é um cara que gosta de peitar o PT. É aquela esquerda que briga com a própria esquerda Cid Gomes. O cara lá da retroscavadeira, irmão de Ciro Gomes. Mas ele é o vice-presidente. Na verdade, o primeiro vice-presidente. Porque aí tem a figura do segundo presidente, perdão, do segundo vice-presidente, que é o senador Magno Malta. Pouco vai aparecer. Isso aí é mais para ter um vice-presidente ali, a questão emergencial, mas o protagonismo da vice-presidência vai ficar com o Cid Gomes. Então, a nossa força será nos deputados e senadores que participarão da CPMI. Senadores e deputados da oposição. Por quê? A relatora, talvez o presidente, vice-presidente, conforme pressão, pode tentar tirar o foco da CPMI, igual estão fazendo na CPI do MST. O que estão fazendo lá na CPI do MST, o pessoal do governo da esquerda? Tentando transformar o MST em um movimento que produz arroz. E aquele que invade terras não é o MST. E quando falar de invasão, em vez de falar de invasão do MST, vão falar de invasão do 8 de janeiro, para mudar o foco. Então, a CPMI do 8 de janeiro pode acontecer a mesma coisa. O governo, aliados do governo, relatora, vão tentar tirar o foco. Em vez de investigar a omissão do Flávio Dino, do governo federal, imagens internas vão querer só investigar quem está de verde e amarelo. Gente, eu acho que isso já tem... não tem por que investigar. Já tem aí inquérito, já tem investigação, já tem Polícia Federal, já tem o Morais, já está todo mundo em cima, já tem gente presa. O que a gente quer saber e precisa saber é quem, de fato, idealizou, provocou, colaborou, se infiltrou ou até mesmo se omitiu. E, segundo evidências, o governo federal se omitiu. Deixou a coisa acontecer. Isso precisa ser investigado. Agora, como a relatora amiga do próprio Dino, o maior suspeito, segundo as imagens, segundo as evidências, é um pouco complicado. É por isso que eu iniciei o vídeo dizendo que eu estou preocupado e, de fato, estou preocupado. Mas vamos ver no andar da carruagem o que acontece. Porque as coisas chegaram lá, as testemunhas, vamos ver se vai ter quebra de sigilo, se vai ter participação de alguém importante e confissões, etc. Para poder, a relatora, entender que foi revelado isso daqui. Que invasão, todo mundo sabe o que aconteceu. As imagens mostraram quem estava lá, quem não estava, etc. E agora, as coisas obscuras, as coisas não reveladas, precisam ser divulgadas e investigadas. Esse é o foco principal na CPMI do 8 de janeiro. Gente, para concluir o nosso vídeo, não será um vídeo longo, algumas informações. Em vitória da oposição, CPI do MST, que foi instalada na terça-feira, aprova convite a ministros de Estado. Carlos Fávaro e Paulo Teixeira foram convidados. Está aí. Os inimigos do agronegócio vão para a CPI. Carlos Fávaro vai lembrar que ele é o ministro da Agricultura e o Paulo Teixeira, ministro do Desenvolvimento Agrário. Eu gostaria muito que eles explicassem o porquê dois ministérios envolvendo a agricultura do Brasil. É cabide de emprego? Eu até hoje não consigo entender. Para que ter o Ministério da Agricultura e, ao mesmo tempo, o Ministério do Desenvolvimento Agrário? É para tomar o nosso dinheiro? É isso? Tanto que a CPI envolvendo o MST tem que ter a convocação dos dois ministros. Bem louco. A coisa é de louco. Mas uma boa notícia aí, e eles terão que se explicar, vai lembrar que a CPI do MST, nós temos aí mais integrantes, inclusive na mesa, nas lideranças, presidência, relatoria, etc. Pessoas da oposição, que querem de fato investigar e punir os crimes do MST. Já a CPI do Rio de Janeiro é uma incógnita. Até então, tudo o que está acontecendo. Você que fez o L e votou no PT. Inflação. Comida fica mais cara no governo Lula. Os dados são do IBGE. Está aí. Faz o L. Está esperando a picanha, não é mesmo? Não sei. De repente a picanha ficou mais barata. A comida está aumentando, mas de repente a picanha ficou mais barata, não é mesmo? Virou até abóbora, se duvidar. E a cervejinha gelada também. Talvez virou uma aguinha, um cafezinho ali para você curtir, tá bom? E fazer o L com gosto. Vou ficando por aqui. Deixa o like, comenta, compartilha. A gente volta em breve com um vídeo novo. Meu nome é Bruno Johnson. Comunismo aqui não. Vamos nessa. Vamos nessa.